Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, milha beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, R, S, T, U, V, X, Y, Z Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tchim, pum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns! O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijama colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Vamos juntos para a selva Giramini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramini mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Na casa da Giramini Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátono e o tucão A Giramini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué 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 Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué A Dona Aranha Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, desce, desce e nunca está contente Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Palma, palma, pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, ve se é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili Beijos pra você Inscreva-se em nosso canal